Olá, quarto ano! Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema da nossa aula de literatura, que por sinal, muito gostoso de se estudar, de se comentar, de se realizar. Veja essa imagem, aqui ao lado da tia Alessandra. Olha, o que ela nos demonstra? Muito carinho, muito amor envolvido, né? Então, ela tem tudo a ver com o tema da nossa aula. Conferem comigo. Vamos ao roteiro que eu vou mostrar pra vocês o tema dessa aula super legal de se estudar. Vamos lá? Literatura. Olha só, o que a tia Alessandra preparou pra vocês? Hoje são 4 do 9 de 2020, nossa aula de literatura. Nós temos um texto com o tema Os Amigos Inseparáveis. Muito legal esse tema. Acho que vocês vão gostar. Então, olha, esse texto, essa atividade vai ser realizada aqui, ó. Ela está aqui no roteiro de vocês. Realizar a leitura, seguida de diálogo e atividade de interpretação sobre o texto. Os Amigos Inseparáveis. A atividade pode ser copiada ou impressa e colada no seu caderno. Assistiram ao vídeo sugerido, né? Pra melhor compreensão do seu estudo. E então, eu dei a opção pra vocês, pra vocês ou copiarem a atividade no caderno, ou imprimir e colar, certo? Ela segue aqui, ó. Aqui tem um desejo de boa sorte pra vocês. Uma foto dos Amigos Inseparáveis. E olha, o cabeçalho. Copie o texto no caderno, ilustre e responda a questão de número 1. Então, ele é um texto e tem também atividade, certo? Quantos parágrafos tem o texto? Os Amigos Inseparáveis. Esse texto é uma gracinha, conferem comigo. Estes são Pedro e Sofia. Eles estudam na mesma escola. Desde o berçário e já estão no terceiro ano. Aqui eles, ó. Os dois estão sempre juntos em sala de aula e nas aulas de educação física, no pátio. Hoje, a professora de educação física fez uma brincadeira de correr, com a perna amarrada à do amigo. E mais uma vez, estão eles juntos. Sofia e Pedro estavam quase ganhando a corrida, quando, de repente, a menina cai. Mas Pedro nem importou em ganhar. Foi logo acudir a amiga com todo carinho do mundo. Esse texto é de Isabel Cristina Soares. Então, quarto ano. Eu gosto muito desse texto. Pra começar do tema, né? Eu acho muito lindo, porque fala de uma amizade verdadeira, né? Aquela que nós devemos cultivar e preservar, né? Que vai pra vida. Não só no momento. Então, assim, tem a questão número um, que vocês vão responder. E eu prefiro, gostaria muito, que vocês copiassem o texto no caderno, ao invés de imprimir, tá? Eu dei a opção, porque muitos preferem imprimir. Mas, a critério meu, professor Alessandra, eu prefiro que vocês copiem. Certo? E assim, ilustrem. Usem a criatividade, a imaginação, porque o tema é prazeroso. De se falar, de se estudar, de cultivar, certo? Eu aguardo vocês na nossa aula. Um beijo pra vocês e até lá!